Olá meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o dinossauro, mas dessa vez nós vamos fazer algo bem legal, vamos descobrir as pistas que eles deixaram aqui na terra para a gente conhecer cada vez mais eles. Vamos ver aqui o que fala o nosso livro? Lá na página 14, lá no cantinho a página 14, diz assim ó, as pistas deixadas pelos dinos. Vamos ver o que fala? O que são essas pistas? Os dinossauros e os seres humanos nunca viveram na mesma época. Sabemos tantas coisas sobre os dinos porque eles deixaram pistas. O que são essas pistas? Lembra que a Tia Cinder falou em aulas anteriores sobre os fósseis? Isso mesmo, que são são pistas encontradas que ficavam enterradas e aí os paleontólogos, lembra dos paleontólogos que são as pessoas que procuram os fósseis deixados pelos dinossauros, as pistas que os dinossauros deixaram, eles ficam tentando descobrir em alguns lugares da terra. Eles fazem escavações, eles ficam procurando. E será quais são essas pistas? O que eram, o que foi que ficou na terra que pode ser considerado pistas de dinossauros? Vamos ver? As pistas, elas podem ser os ossos, olha aqui ó, a tia fez alguns ossinhos para você poder, ó, poder conhecer os ossos de dinossauros. Podem ser também, ó, os dentes, lembra que o T-Rex tinha 60 dentes dentro da boca? Era uma boca enorme de dentes afiadas? Os dentes dele ainda hoje são encontrados. Pode também, ó, ser as pegadas, olha só, as pegadas dos dinossauros que ficavam na terra. E pode ser também casca de ovos. Lembra dos dinossauros que nasciam nos ovos que a tia Silvia falou? As cascas de ovos, olha só, também são encontradas até hoje. E olha só que curiosidade, até o cocô e o xixi do dinossauro são encontrados. Nossa, tia Amanda, o cocô e o xixi, como assim? É, dá pra meditar que até o cocô... Então, ó, os cientistas, os dinossauros que estudam os fósseis de dinossauros são chamados de paleontólogos, como a tia Silvia já falou e eu falei aqui também, que os paleontólogos são os cientistas que estudam os dinossauros, como eles viviam, do que eles se alimentavam e as pistas que eles deixaram na nossa terra. E aí, eles vão juntando essas pistas até chegar a conclusões, a alguma coisa sobre ele. Por exemplo, o tamanho dos dinossauros, o que eles comiam, como eles viviam. E aí, eles dão ideia de como eles viviam no tempo tão antigo que era a era do dinossauro, que a gente já falou. E o que será que os paleontólogos dessa imagem aqui, ó, encontraram? O que será que eles encontraram aqui nesta imagem, ó? Você pode ver aí no seu livro de pertinho, o que será que eles estão escavando aqui? Será que são ossos? Será que são dentes? Ou será que é o cocô e o xixi do dinossauro? Vamos olhar de pertinho, você aí na sua casa, você vai olhar pertinho a imagem do seu livro e aí eles perguntam o que será que eles encontraram. Você vai perceber aqui, ó, e vai escrever nessa linha. Vamos ver? Eu, eu acredito que eles encontraram ossos. Olha só, ó, tem uma estrutura aqui que parece as costas do dinossauro. Aqui, ó, essa partezinha aqui que a tia desenhou, olha só. Então, são os ossos. Você pode escrever aqui a palavrinha ossos. Vamos ver como escreve? Olha só. A palavrinha ossos, ó, começa com a letrinha ó e o sós, eles são dois S juntinhos, ó. Ó, sós. Olha só, ossos. Página sozinha do xixi que a tia Cid ensinou, lembra? Ó, sós. Você vai escrever nessa linhazinha aí embaixo que tá indicando no seu livro. Olha só, aqui ó, ó, ossos. Mas aí você, depois que você escrever, você vai virar pra esta página aqui, a página 15, que ela dá continuidade às curiosidades sobre as pistas do dinossauro. Vamos ver o que fala? Olha, os pelos, pelos cocôs fossilizados, que eram os cocôs que eles também encontraram dos dinossauros, o cocô e o xixi que ainda até hoje eles encontram. Os pesquisadores, eles puderam descobrir o que eles comiam. Olha, pelo cocô que ele achava do dinossauro, ele sabia o que eles comiam. Alguns eram herbívoros, que a tia falou, que comem plantas e outros eram carnívoros, que comem carne. Então, lá do cocô do dinossauro, o cientista, ele pode saber qual dinossauro que é herbívoro, qual dinossauro que era carnívoro. E olha só, aqui no seu livro também tem a imagem de como ficava, ó, o cocô dos dinossauros que ele encontrava. Olha só. Olha que legal. legal. E aí, estudando as pegadas dos dinossauros, os cientistas puderam descobrir que alguns andavam com duas patas. Lembra que a tia falou sobre isso? Que tinha dinossauros que andavam com duas patas e aí eles corriam mais rápido? Mais rápido? Os cientistas também, eles puderam descobrir que alguns, que outros usavam quatro patas. Isso, quatro patas, era aqueles, a maioria eram os herbívoros que comiam as plantas, que é o que ficavam sobre quatro patas, que eles ficavam mais paradinhos, só ali, ó, comendo as plantas. E aí, eles puderam calcular se eram grandes ou pequenas, leves ou pesadas, por meio das pegadas. Olha só o tamanho dessa pegada no seu livro. Olha que enorme essa pegada, não é? Essa pegada aqui, ó, que a tia desenhou. Essa aqui era a pegada do dinossauro. Ele tem o que, ó, três dedos, não é mesmo? Olha o tamanho das garras, muito grande. Então, como será que os cientistas descobriram a existência que os dinossauros voadores, se não tinha as patas? Será como eles descobriram? Eu vou deixar essa pergunta pra vocês pesquisarem e depois anotar, ou você pode fazer um vídeo falando pra tia também, mandar pra tia. Como será que eles descobriram? Como é que viviam os dinossauros voadores? Porque não, como é que eles iam deixar a pegada se eles faziam e não era voar? Não é? Muito interessante. Então, depois que nós vimos essas informações sobre os dinossauros, você vai abrir o seu caderno de desenho lá na última página, em branco, e você vai fazer conjuntos. Conjuntos? Tia Amanda, como assim? Isso, conjuntos, ó. Você vai fazer conjuntos, pode ser de pegadas, pode ser de ossos, pode ser também de casca de ovos, pode ser dos dentes do dinossauro, que ele tem vários dentes. Eu vou fazer um conjunto aqui pra você saber. Ó, eu vou fazer um conjunto conjunto de pegadas. Vou fazer um conjunto de pegadas de dinossauro. Ó, esse é o meu conjunto. E o meu conjunto, olha só, não ficou muito parecido não, mas dá pra entender que são pegadas. Você pode desenhar aí da forma que você souber. Eu fiz um conjunto, ó. Vamos ver quantas pegadas tem nesse conjunto? Ó, um, dois, três, quatro. Então, eu tenho um conjunto de pegadas de quatro elementos, ó. Aí, eu vou colocar aqui o numeral quatro. Você pode fazer um quadrinho e colocar o numeral quatro. E assim, você pode fazer também o conjunto de dentes, o conjunto de ossos, os de pegadas, como a tia fez, e também os de casca de ovos. Legal, né? Aí, você não esqueça de colocar a quantidade que tem no seu conjunto do ladinho. E aí, tira a foto e manda pra tia, tá bom? Um beijo, meus amores. E até a próxima.